W-Beat que produziu mais uma pro Brasil Renan e o Lipinho Calma, calma porra, fala baixo Azee, se é beatinho que é o louco, eu tô só calado Falei na voz, por essa, nem o futuro esperava Feio pra caralho, mesmo assim nós come ela Os inveja fica puto, como pode a coisa dessa? É que nós é maluqueira e na cama acaba com ela Além de fuder o corpo, bagunça a mente dela Além de fuder o corpo, nós entra na mente dela Sei que nós não é perfeito, mas na troca ela gambou Vem, bota, bota, botadão, soca dão no inteiro Vem, bota, 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 dota, 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 dão no inteiro Abre o beat que produziu mais uma pro Brasil Vem, bota, bota, botadão, soca dão no inteiro Bota, bota, botadão, socadão no huteiro Canal Brega Exclusivo Feio pra caralho, mesmo assim nós come ela Os inveja fica puto, como pode a coisa dessa? É que nós é maluqueira e na cama acabar com ela Além de fuder o corpo, bagunça a mente dela Além de fuder o corpo, nós entra na mente dela Sei que nós não é perfeito, mas na tropa ela gamou Bota, bota, botadão, socadão no huteiro Abre o beat que produziu mais uma pro Brasil Bota, bota, botadão, socadão no huteiro Bota, bota, botadão, socadão no huteiro Bota, bota, botadão no huteiro